Eu achei que eu tinha maturidade pra isso não tem nenhum Hoje um pouquinho te pego na sua casa eu já tô indo Nós dois surrados na cama conversando Eu sou pra vida, sem falar de amor Desde o rosto da despedida Agimos como a empresa do mundo Eu achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de cor Mas quando rola química a noite voa Donava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de cor Mas quando rola química a noite voa Donava nos planos outro convidado Eu acho que eu tinha maturidade pra isso não tem nenhum Eu acho que eu tinha maturidade pra isso não tem nenhum Eu acho que eu tinha maturidade pra isso não tem nenhum Trai nosso convidado Era pra ser só mais um rolé de cor Mas quando rola a quica a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou Entrou sem ser chamado Um rolê de boa A noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração Ele bate na palma da mão, Recife! Já são mais um pouquinho